Mas José, ele continuava, posicionava. E o segundo lugar que ele conheceu foi a prisão. Não porque ele tinha feito algo errado, mas porque ele escolheu fazer o que era certo. E a nossa cabeça, ela sempre se desajusta. Quando você fala, mas Deus, eu não estou entendendo, eu estou fazendo tudo certo e as coisas estão dando errado. Quer dizer, será que é certo fazer o certo? Hoje está tudo tão relativizado, não é? Mas eu vim te dizer, seja fiel no pouco e Deus vai te continuando muito. Continua nesse caminho. Apocalipse 2, ser fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. Ele não sabia o que ia acontecer com ele, mas ele falou, eu não vou cair na conversa da mulher de Potifar. Amém? Você que está com a tua esposa, você que está com o teu marido, segura na mão dele e fala, nosso casamento vai ser santo. A nossa aliança vai ser de santidade. A prostituição não vai entrar dentro da nossa casa. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma aliança santa. São 23 anos de casado. Glória a Deus porque eu sou fruto dessa bênção. Meus pais se amam, queridos. É a coisa mais linda de se ver. Até hoje um é apaixonado pelo outro, outro é apaixonado pelo um. É a coisa mais linda do mundo. E assim vai ser sobre a tua casa. E José falou, não, não quero. Aparentemente ele estava perdendo tudo mais uma vez. Mas ele estava construindo o plano de Deus para a vida dele. Não importa se o teu não para o mundo aparentemente está tirando da tua mesa oportunidades. Está tirando da tua casa um lugar que você trabalhou muito para conquistar. Continua no plano de Deus, que ainda tem governo de Deus nessa situação para se revelar. Amém? Eu não sei como. Quando Maria recebeu a visitação do anjo, ela falou, como? Deus falou, deixa, porque não haverá impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Deixa o como para Deus. Apenas faz a tua parte. E ele passou mais uma vez por uma aprovação. Qual a aprovação que você está atravessando hoje, querido? Às vezes é uma crise no teu casamento. Às vezes é o diagnóstico de uma enfermidade. Às vezes é uma luta financeira. Às vezes é uma prisão na tua alma. Que você quer se ligar com Deus. Mas foram tantas decepções, foram tantas mágoas, tantas palavras, que você não consegue mais sentir o Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer, que os sonhos do Senhor continuam vivos sobre a tua vida. E você vai sair desse cativeiro nessa noite de reversão. Em nome de Jesus. Você vai voltar a ter desejo ministerial. Você vai voltar a ter desejo de cuidar da tua casa. Você vai sair dessa cama de depressão. Você vai sair dos remédios. Tem sonhos de Deus ainda para você viver? Eu acho que é um mal-combaum. Eu acho que, amor. Você vai entrar. Eu acho que vai entrar. Agora eu acho que vai acontecer. Eu acho que ele tem todas as pessoas com outras pessoas. E eu acho que não tem nada. Obrigado.